Já vivi pra ti amor, pra ti amor já vivi Chego mesmo a pasmor, este amor que senti Não consigo encontrar, é paixão que voou Talvez ano que voar, porque o vento é o voo E eu antes cantava, na hora só voou Confesso que amava, gostava, gostava Gostava do teu amor, mais tarde o teu gosto Pra sempre esqueci E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Este ideal, todo ideal, esta dor que faz dor Só é mal que faz mal, quando amor é amor Diz que lá já não vai, tinha fé, foi-se fé Como é que isto foi, é que o amor é coelho E eu antes cantava, na hora só voou Confesso que amava, gostava, gostava E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Obrigada, Alisa Seguida minha, jenai-se comigo